Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de MyCarrie no NBA2K25, neste momento. Eu estou em live na Twitch, o primeiro link do comentário fixado. Tá tendo sorteio de NBA2K25 todos os dias de live. E também vários jogos que a galera já decidiu que não vai pro canal. Então, vem pra live e não esquece. Estamos só começando e precisando do apoio de todo mundo. Por quê? Porque, infelizmente... Ator, ator. Eu não vou nem olhar, né? Vocês já sabem, lá no chat, ator, ator. Infelizmente, os nossos guerreiros do Orlando Magic começou 0-5, velho. Começamos 0-5, velho, a temporada. Então, assim, é drama. É o grind do Orlando Magic. É o grind. Se você acredita, vem comigo. Vambora. Vamos falar com o treinador, porque, aparentemente, viramos titulares. Obviamente, né? Não tem muito o que fazer. O time do Orlando... Não sei, você tá vendo como é que tá, né? Então, como você se sente com a sua última jogada? Não vou mentir, coach. Eu me sinto bastante bem. Então nós, que é por isso que nós achamos que você está prontos com os primeiros. Coach, você joga com mim? Oh, meu Deus! Isso é ótimo! Eu estou olhando para essa oportunidade. Agora, lembra quando eu te disse que isso é uma Liga do Big Boy, MP? Uhum. Quando os coaches fazem um movimento assim, isso nos coloca nos correntes. Isso coloca o Cliff nos correntes, também, porque o Buck pariu com o manager general. Como você disse, isso é uma Liga do Mano, e se você não lidar com essa pressão, você não vai conseguir isso tão longe. É importante lembrar que esse é um treinador genérico, velho. E quando a 2K faz um treinador genérico, vem palhaçadinha aí. Então pode esperar drama. Pode esperar drama, né? Para quem não conhece o jogo, seja bem-vindo. Pode esperar drama como treinador. Não sei se ele vai tirar do time, se vai pedir troca, se vai ficar puto com alguma coisa. Não sei. Mas vem drama aí. Eu conheço. Eu tô aqui há muito tempo pra saber. Então olha aí, ó. Nós temos, então, alguns objetivos, né? Três jogos com a nota B menos ou mais, três jogos de 20 pontos, que é pouco, né, treinador? Três jogos de 10 assistências, três jogos de rebote, tu quer pouco. Tu quer o novo Shaquille O'Neal em Orlando, né? A sua sorte, treinador. É que eu sou o novo Pelé. Não é o Shaquille O'Neal, eu sou o novo Pelé do basquete. Vambora. Vamos embora, vai ter jogo, hein? O seu Orlando Magic, 0-5. 0-5. 0-5. Vai jogar. O Raul da Fama pode ser perigoso. O Raul da Fama pode ser perigoso. Vamos lá. Daniel Radical. Primeira vitória da temporada. O Raul da Fama tá ficando já par. Todo jogo é uma bronca, cara. Todo jogo ele não tá... Israel, tá difícil, Israel. Israel, tá difícil. Marley Nivesson tá tentando. Vamos ver se o Kissy Pee vai jogar no jogo de hoje. Você vai jogar 10 minutos de novo. Olha aí, ó. Olha as médias do banqueiro. Tá maneiro as médias do banqueiro, velho. Dá pra melhorar, banqueiro. Vamos lá, velho. Galera, começo da carreira. A gente vai jogar muitos anos aqui se a gente jogar jogo-chave. Não é hora de desesperar, mano. Tem que confiar no processo. Bora, Wagner. Sozinho. Lance livre. Pô, se tu errar, paizão. Amor de Deus. Se tu errar essa bola, acabou tudo. Não, não, Wendell. Duas vezes seguidas. Vambora, banqueiro. Paolo, banqueiro. Que bolinha, Paolo. Vambora. Vai tomar no cu, Luminense. Ei, new one. Na sexta falta. Que bui. Aí, tá vendo? Quando dá certo... A gente vai errar várias, mas quando algumas darem certo nesse começo, vai ser lindo. Calma. Cara, eu chamei o pick and roll, cara. Olha pra onde esse cara foi, cara. Olha o que esse cara fez, cara. Ah! Ele virou as costas. Virou as costas. Eu chamei o pick and roll. Não foi pick and fade. Não foi pick and pop. Foi o pick and roll. E ele... Não sou obrigado. Boa. O jogo ficou corrido. Vamos, vamos. Calma. Bandejinha. 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 Bora com esse P. Boa. Boa bola, mano. Cara, o Orlando tem muito... Depois eu vou dar uma olhada no... No... Eu não sei se eu consigo ver aqui a... A preencheta do Orlando, né? As jogadas. Mas o Orlando tem muito dessa jogada do passe do banqueiro pro Wendell, né, mano? Lá dentro. Pô, no 2K não funciona, mano. Porque os caras... Todo mundo tem estilo no jogo, mano. Só o passe picado é o passe com o triângulo que funciona no pequeno aqui nesse jogo. Bonito, Wendell. Agora sim o pick and roll. Agora sim o pick and roll. Bonito. Bonita bola, Wendell Carter. Bora, banqueiro. Tá contra o guarde. Te deixei na boa. Chamei a marcação do pivô do jeito que se manda fazer no basquetebol. Grim! Cara, um jogo normal. Dez pontos é um jogo normal, mano. É que eu entro muito na pilha de vocês, mano. Porra, cadê a torcida aí, cara? A mão que vai a... Não é a mão que aplaude, né, mano? Carlos Bulletin já falava isso. Ah, o Wagner perdido na quadra, cara. Calma, calma. Deixa o jogo vir. Sente o jogo, cara. Deixa vir. Agora o KCP tem que carregar. Tem que armar. Deixa ele armar. Deixa o jogo vir. Ai, que jogadaça. Boa defesa. Conseguiu me recuperar ainda. Que jogada do Garland. Valeu, valeu, Wagner. Valeu, Wagner. Valeu, valeu. Virou passeio, mano. Virou passeio. Vamos voltando. Vamos voltando. Depois do show do intervalo pra gente respirar, beber uma água. Quem conseguiu ir no banheiro foi dar uma mijadela. Pegou algo pra comer. Vamos voltando. E aí, o KCP tem sido um defendeiro elite. E é por isso que ele está comparado com hall-of-famers como o Kevin Garnett. Mas ainda precisamos ver ele o desenvolvimento da ofensiva para essas comparações seriam fãs. E aí, o KCP tem que fazer. O KCP tem que fazer. Acho que ela fizeram uma jogada muito boa, mano. Não! Óbvio que eu não fiz isso. Caralho, que isso, cara. Era um fakezinho. Ah, não. KCP. Aí tu mordeu a isca. Óbvio que eu não dei esse arremesso. Cara, esse arremesso não fez nada a ver. Não, era pra chamar o post-up pra ele. Chama o post-up pro Carter lá, gente. Passe lá. Isso! Boa bola, é isso! O basquete bom, respira! Bonita leitura, meu Orlando Magic. É isso! Ah, ficou muito ruim, gente. Mostra o tempo adentro. KCP. Como é que o treinador tira esse cara, velho? Como é que o treinador tira esse homem, cara? Que loucura esse passe. Já é ali. Chega nele, Wagner. Ai, banqueiro. Tá dormindo. Tá todo mundo marcando direitinho, cara. Acorda. Acredita comigo, torcedor. Acredita comigo. Claro que vai cair, cara. Meu Deus da NBA 2K. Caralho, cara. Tem um jogador 90 de ovo que não acerta isso, mano. Jesus, cara. Que nervoso, cara. Grim. Porra! Ah, está indo muito longe esse passe para ele. Sei lá, a jogada deseada está muito longe. Paolo. Não, está muito longe, cara. Ele arremessa. Todo mundo acerta aqui, cara. Marca de perto. Puro. Olha, dupla skin. Ajuda, banqueiro. Banqueiro, ajuda. O Wagner é banqueiro. Meu Deus. Caralho, essa jogada mata a CPU. Muda essa porra, pelo amor de Deus. Meu Jesus Cristo. Eu vou desmaiar. Qualquer dia desse, eu vou desmaiar ao vivo. Bora, banqueiro. Está sozinho. Caralho, esse jogo é uma merda. Meu Deus, cara. Acaba a falta nele. E one. Acertei a falta. Bonito hoje em vez. Bonito. Bora que se pi. Bora que se pi. Bora que se pi. Bora que se pi. E para três! Bonito de ver. I see you, boy. Calma, calma, calma. Pode para mim. Vem o Endel! Se fosse os caras, tinha acertado. Ah, não. Marcar o Mitchell não é bom, velho. Pô, eu não tenho tamanho nem velocidade para marcar o Donovan Mitchell, gente. NT. Boa jogada do Mitchell. O cara é muito maior. Green light, calma, calma. Deixa o jogo vir. Deixa o jogo vir para mim. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vamos fazer uma jogada para esse doidão aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Bola nele. Wagner. Chama o pick and roll. Bola do Endel Carter Jr.? Oh, louco! Que bonito! Vamos embora. Mantenha isso aí. Olha que bola. Nossa! Nossa senhora! Vocês viram isso? Olha, o Donovan Mitchell é muito chato, mano. Olha essa porra, mano. Pô, pede tempo aí. Não tem como eu marcar o Donovan Mitchell, não, cara. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Calma aqui esse P. Vou passar por trás. Vamos embora. Bora Kisipi Boa Kisipi Beleza de bola Beleza de bolinha de 3 Calma Que bonito, Bolívia Que bonito Que bonito Vai Vai, Wagner Boa bola, Wagner Que leitura de jogo Gente, vamos aproveitar isso aí Pula banqueiro Bonito Ai, não foi bonito Não foi Não foi Defesa Não, Wagner Wagner Até ele chegou, mano Até ele chegou pra temporada, mano Bonito de ver, mano Vou manter minha defesa no level 20 segundos de palhaçadinha Gastou bem o relógio, mas Sem pontuar, né Ai, 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 ai Você enfiar a faca, você roda Para não deixar sobreviver o adversário Porque se ele sobreviver, ele vai te matar Paolo, banqueiro Vambora Vambora Vamos jogar Vamos jogar um futebol adulto Não foi nada Nossa Acabou Fudeu Calma, time O time já tá em choque Ó lá É banqueiro, tá em choque Tá em choque O time já tá em choque O time já tá em choque O time tá em choque KCP nele Bora KCP Vamos KCP Beleza Calma Nunca mais sem relógio Agora dá pra mim, treinador Não era pra três, não A gente vai tomar o game-munha do... Do Dole of a Mitchell Aqui é o Mitchell Caralho, a 2K tentou me punir, mano A 2K fez eu passar pro Lever no último segundo, mano A 2K tentou me punir, gente Quando você enfiar a faca, você roda Para não deixar sobreviver o adversário Porque se ele sobreviver, ele vai te matar Vamos embora Lembrando que eu não tenho bola de 3, tá? 70 de bola de 3 Meu player tem defeitos Alguns defeitos E é assim que é, assim que é É o nosso grind Eu não tenho bola de 3 pontos Ah, Jota, quem não tem bola de 3 pontos hoje em dia? Eu Boa, não caiu Calma, banqueirou Banqueirou, banqueirou Calma Faz pro Kisipi Bora, Kisipi Pra 3 Quentávios Vai dar merda Bora, banqueiro Bora, banqueiro Ai, valeu, valeu Tanto cavafá Aí o meu jogador banqueiro 90 de overall Fica igual uma bailarina na frente do marcador Nossa, olha o que parou A gente vai perder esse jogo Cara, se eu não fizer 50 pontos Deixa eu mudar Tem um tempo Tutu 20 rebounds Rebuna Toma Toma Taia Côr Carter Côr Fácil Parneiro Butra Côr Embea Comar Comar E Andra E E Comar Côr 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 Vamos marcar, vamos marcar, pelo amor de Deus, vamos marcar, pelo amor de Deus, marca time, homem é homem, ai não Pega ai, boa, traz Kisipi Bora Kisipi Vamos porra, vamos time, ai ai ai, vou marcar, não acabou, não acabou, The Job is not finished, The Job is not finished, vamos marcar hein Vambora, vambora, The Job is not finished Vamos Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver, ele vai te matar Boa, boa Wagner Vamos 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 Obrigado 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 Ainda Mestre da Disney, caralho Vamos, porra Canta com a alma Erga a sua mão Canta com a alma Hoje foi lindo Pode, pode fazer você chorar Mas Deus está aqui E a sua casa Eu disse Eu disse, você vai fazer a starting line-up Nós estamos em torno de jogo E olha onde está E olha onde está Você finalmente conseguiu me a shoe deal O que? Eu só consegui você uma shoe deal Eu tenho você seis Eu não sei o que você quer E lá vamos nós E lá vamos nós Quero, na real Uma diferente, cara Ou a Converse ou a New Balance Acho que Jordan, Nike, Puma Quero uma parada diferente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto